Música Desde 2015 é desenvolvido o projeto Mãos para a Liberdade no Presídio Regional de Pelotas. A iniciativa é apoiada pela Emater e pela Embrapa Clima Temperado e busca desenvolver habilidades de produção rural como alternativa de ressocialização dos apenados. Com o projeto Mãos para a Liberdade, um espaço que antes era ocioso, agora dá lugar à produção de uma grande variedade de hortaliças que abastece o refeitório do local. O projeto Mãos para a Liberdade surgiu a partir da ideia de que a gente tinha um espaço muito ocioso no fundo do pátio do estabelecimento do presídio e a gente decidiu conversar com a direção na época. Isso foi em junho de 2015 para tentar reativar esse espaço. A gente sentou com a direção, fizemos um contato primeiramente com a Embrapa para tentar ver quais as possibilidades. Aí veio um técnico da Embrapa e um técnico da Emater para cá junto com a gente. estudaram a terra, fizeram toda uma análise do que poderia ser feito. Então, assim, são forças que se uniram, sem recursos, porque a gente não tem recurso nenhum. Foram forças que se uniram para a gente conseguir levar esse projeto para frente. A gente tenta doações, agora, nesse último mês, a gente conseguiu uma doação de agropecuárias, nos fornecendo sementes, tem o pessoal do sindicato também, dos trabalhadores rurais, que nos conseguem as sementes. Então, a gente vai com muito esforço para conseguir o resultado que a gente tem até o momento. E os resultados são consideráveis. Essa área, que tem cerca de meio hectare, ficou desativada por cinco anos antes da iniciativa da Tanaí e da Patrícia. E agora, com menos de dois anos de trabalho, ela já apresenta uma produtividade média de 25 caixas de hortaliça por semana. E além de ser fundamental para a alimentação dos apenados, já beneficiou quatro lares de crianças carentes do município. A Embrapa Clima Temperado colaborou para o projeto com os insumos que foram necessários para fertilizar o solo e reativar o espaço da horta. E a Emater oferece capacitação semanalmente aos presos e acompanha a produção. O trabalho da Emater, dentro do projeto Mãos para a Liberdade, se foca mais na qualificação desse pessoal envolvido, no caso dos apenados, da gente qualificar eles dentro do processo produtivo da produção de hortaliças. Então, desde a formação das mudas, onde a gente tem uma sementeira, onde eles colocam semente por semente dentro de cada célula dessa sementeira e tem todo um cuidado para fazer com que essa semente germine e depois possa ser, então, essa mudinha transplantada para o local definitivo no canteiro. Então, eles passam por esse processo de formação de mudas, após isso, eles fazem o processo de transplante dessas mudas para o local definitivo, para os canteiros, e, posteriormente, fazem todos os tratos culturais que essas culturas necessitam. Alguns já vêm com algum conhecimento, porque já são de origem, então já vêm com algum conhecimento básico, e no momento que, então, eles se inserem lá dentro desse espaço de cultivo, eles acabam se qualificando mais. E essa qualificação para eles se torna importante, porque no momento que eles acabam saindo, eles podem acabar utilizando esses conhecimentos lá fora, para a ressocialização deles. Os apenados que trabalham na horta são do regime fechado, que passaram pelo processo de seleção do órgão de segurança do presídio e receberam uma liberação do juiz para realizar a atividade. Primeiramente, a segurança do presídio, eles nos passam aqueles apenados que não tem nenhum processo disciplinar, que não tem o PAD, que a gente diz que é o processo administrativo disciplinar. E, em cima disso, a gente faz a nossa avaliação psicossocial. Aí a gente vai perceber, né, dentre esses apenados, se eles têm o perfil para esse tipo de trabalho, se eles gostam, se eles estão motivados para isso, né. Minimizam o encarceramento, né. Esse processo todo de confinamento, que dá uma certa angústia, causa ansiedade, e daqui a pouco a pessoa se torna mais violenta ao sair, né, se não se trabalha essas questões todas. Então, além do atendimento psicológico individual que é feito aos apenados, quando necessário, quando alguém faz o encaminhamento, ou quando eles solicitam, ou quando a gente percebe, né. A gente procura sempre pensar em projetos para, quando eles saírem daqui, eles poderem, né, ter uma qualidade de vida melhor. E quem trabalha na horta já reconhece a atividade como um aprendizado para a vida toda. Eu iniciei, eu já entendi bastante na rua, de fazer a CMA, fazer as mudas, e aprendi mais ainda quando o André teve, fizeram o projeto da horta, e dali fomos seguindo a gente. E para mim é o melhor espaço de dentro da cadeia, é poder ajudar muita gente e sempre criar mais espaço ainda depois que eu sair para a rua. Se a gente não está trabalhando, não tem esse espaço aqui de fazer isso aqui, a gente estaria trancado atrás de uma porta. E assim não, assim o cara vai aprendendo e ensinando. Será que é possível fazer um biodigestor para uso em uma propriedade rural? A dúvida técnica do telespectador do Rio Grande Rural foi respondida no espaço da Expo Agro Afubra pela equipe do Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até Rio Pardo, no espaço da Expo Agro Afubra, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Lindomar Alencar, que nos escreve no interior de Goiás, cidade de Anápolis, e ele pergunta como fazer gás natural com esterco de porco ou esterco de vaca. E quem vai responder a dúvida técnica do Lindomar é o zootecnista da Emater, João Sampaio. É contigo, Sampaio. Lindomar, a produção de gás natural, ela acontece em função da fermentação na ausência de oxigênio. E para você fazer isso, você vai ter que ter um equipamento chamado biodigestor. Existem vários modelos, existem os clássicos que seriam o indiano e o chinês. Mas é possível também se fazer isso com outros equipamentos hoje. Essa produção de gás, ela tem que ser captada e aí destinada ao fim que você desejar, ou para a produção de energia, ou para a produção na forma de calor, de aquecimento de água. Temos até alguns casos onde se consegue produzir energia elétrica a partir do gás natural. Porém, você deve observar as quantidades de gás que você necessita para você realmente ter uma eficiência no seu sistema. E lembrar sempre que esse equipamento, ele precisa ser abastecido e precisa ser manejado diariamente. O que também, além do investimento, vai demandar que você utilize um bom tempo da sua mão de obra para você ter a produção constante desse gás. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4. R$ 3,60, com queda de 0,65%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 3,93, com redução de 1,01%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,99, sem variação. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,34, com aumento de 1,52%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,98, com queda de 1,01%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, como substituir fertilizantes químicos por naturais para diminuir os custos na produção de coco e ajudar na conservação do meio ambiente. A gente já volta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL